Motorista sofre pra provar que teve o carro clonado e recebe multas aí de tudo quanto é canto de Minas Gerais e da Bahia. Ó gente, nós já trouxemos várias vezes casos como esse. A legislação pra esses casos mudou pra tornar o processo mais simples, né? Não é isso? Mas mesmo assim, ó, os DETRANS ainda estão se adaptando às novas regras. Mas, gente, os DETRANS tem que se adaptar rápido. Você sabe por quê? Porque clonagem de carro, clona na noite pro dia. E o cara não pode ficar só recebendo multa, recebendo multa, não vem documento pra ele. Tem que se agilizar, vamos ver. Faz tempo que este carro do seu José não sai da garagem. O motorista já usava pouco veículo. E depois que começaram a chegar às autuações, a restrição aumentou. Medo de, de repente, a pessoa que tá com esse carro aí pode tá fazendo alguma coisa errada. Eu não sei. Pode sobar pra mim no futuro, né? Somente neste ano, ele já recebeu cinco multas. Três em Santa Luzia e as outras em Esmeraldas e Belo Horizonte. As fotos mostram que o veículo clonado tem farol de milha e o carro do motorista não tem. Na tentativa de não se complicar, seu José sempre faz um boletim de ocorrência e procura o DETRANS. O delegado falou que tinha que fazer uma investigação e colocar no sistema como cronagem. Fiz os boletim de ocorrência de novo, fiz o recurso. Trastorno muito grande, né? Trastorno muito grande por uma coisa que não está... Não eu que estou cometendo essa infração. E ninguém dá resposta de nada. O problema começou em 2014, quando o seu José recebeu a primeira autuação por excesso de velocidade em uma cidade do interior da Bahia, onde ele nunca esteve. Na época, ele recorreu e acreditou que a situação estava resolvida. Mas desde então, a dor de cabeça só tem aumentado. Por orientação do delegado, ele fez todos os procedimentos para a mudança de placa. Mas até hoje, não teve uma resposta. Fiz a vistoria, fiz a perícia, fui no cartório, reconheci firma, entreguei na mão da delegada, simplesmente mandou aguardar. Este advogado explica que, apesar de cansativo o caminho para as vítimas desse tipo de crime, é mesmo percorrido pelo seu José. A legislação que trata sobre clonagem de placas, ela só saiu em 2017, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E aí, com isso, cada DETRAN tinha um determinado modo de estabelecer regras. Então, eles ainda estão se adaptando a essas novas regras. E, infelizmente, o número de roubo de veículos aumentou bastante. E aí, com isso, o número de clonagem de placas também aumentou muito. Já se passaram três meses e seu José não sabe mais o que fazer. Ele trabalha como motorista de ônibus e teme ter problemas na CNH. Depende da minha CNH para trabalhar e se eu chegar a perder a minha carteira, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser meu sustento? O advogado explica que o procedimento é demorado, mas que, nesses casos, a pontuação é anulada. Se ele, de fato, provar que não era ele, e aí o DETRAN, no processo administrativo, falar que o erro não foi dele, que foi de outra pessoa, os pontos vão ser baixados, qualquer outro valor vai ser cancelado de multa, de atuação e etc. Obrigado. 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 Obrigado.